e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nesse ano 2021 para mim para mim foi um bom ano já que eu evolui como de forma um desenhista né pega ele pega o primeiro vídeo no meu canal de um Sonic foi bem uma passão do ano passado para esse sonho mostrando a tela de uma boa evoluída de todas formas que a minha coração mudou de usar um tom de azul mais parecido com o sonho do filme que acho que é o melhor a melhor coração acho que a profissão que é essa desde o ponto que eu queria pensar mesmo eu evolui muito com a técnica de Lumis esse ano tipo era bem bizarro realmente saber que era tão bem eu ainda erra um pouco porque vão ver aí muito um pouquinho mas não é algo tão gigantesco de meu coração eu também consegui os marcadores que é um negócio que eu gosto muito de usar não mais nada menos que umas canetinha feita para tinta e é difícil falar né porque por especiais esse ano também eu vivo eu fiz vários caras especiais porque isso é 91 até precisar uma docena essa é uma docena aí eu até que eu tenho que refazer desenho que o antigo como eu defasado hoje em dia vou refazer ele eu espero refazer né é do eu também queria fazer de vários outros personagens da franquia desde o meu grupo do texto eu não consegui refazer esse ano talvez falando passar vamos passar lá ano que vem e até mesmo o reação ao especial que eu fiz né eu quero refazer alguns eu acho que eu eu vou refazer do Sonic sim e do Shadow e precisam ser refeito gentilmente muito bem assim do Shadow já que ficou bem adaptado né convenhamos já tá bem cocesso bem adaptado desenho pra mim a alkalmente eu sim 2 em mês atualmente eu sento também adaptado o e o é a difícil que tem boa vez de querer fazer todos aqueles ajudando fazendo que vem o novo ano Eu acho que a Sony, que esse ano pra mim não foi tão bom, apesar de ter trazido séries novas, como vindo do Sony Adventure, F1 2006, que eu preciso terminar esses dois jogos urgentemente, e eu acho que eu vou... não tenho o que falar, e a Sony Adventure é de um chip do Sony mais famoso, e eu vou... porque eu sei que vai ter muita gente falando que não, Sony não é o melhor chip e tal Espeio minha opinião, eu não usei meu chip favorito, mas, né, o chip que eu ia fazer, é que todo ano, porque todo ano aí, né, tipo, todo ano não Porque sempre termino, né, tipo, Sony é Sony, né, tipo, o chip mais famoso que ia fazer isso aí, pra finalizar esse ano E provavelmente o canal vai entrar de férias, se caso eu fosse em janeiro algum vídeo, vai ser as séries minhas Do Sony Adventure e do F1 2006, eu correndo pra terminar os dois jogos, porque acabar o F1 2006, eu quero trazer uma série de carros Jogando com carros, o Race Arama, ou... ou até mesmo algum jogo, algum jogo estilo Marocat Acabou usando o Adventure, vou trazer o Adventure 2, que é uma jogadora do Sonic, então... Não quero trazer esse jogo, normalmente E eu acho que é só, né E eu espero que fique com o resto do desenho aí, né Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tão diferente nosso mundo está Sem a magia do nosso amor Uma imensa dor eu sinto bem aqui Enquanto eu só penso em ti Oh boy, vamos correr Juntos para admirar o amanhecer Na terra onde os sonhos proibidos Vão enfim se realizar Quero te ver, te encontrar O segredo pela linda manhã No alto dessa colina Onde pequeninos pássaros estão A dormir Quando sua mão eu segurar Sei que finalmente achei o lugar O caminho brilhará O cedo quebrará E o nosso amor Se eternizará Onde pequeninos pássaros Onde pequeninos pássaros